Olá, pessoal! Tudo bem com vocês, gente? Eu espero muito que esteja tudo ótimo com vocês. Bom, pessoal, eu vou passar aqui pra vocês, mais uma vez, mais uma receitinha prática, rápida de fazer, gente. É super, super rápido, gente, de fazer essa receitinha e ela é muito prática, tá, pessoal? E é só você misturar tudo, colocou no forno, assou, comeu. Então, vamos lá, gente. Aqui eu coloquei, pessoal, nós vamos fazer, né? Deixa eu falar primeiro o que eu não posso fazer. A gente vai fazer, gente, uma torta... Gente, minha câmera tá horrível. Sim, pessoal, nós vamos fazer, gente, uma torta de carne moída, pessoal, que é uma delícia, tá, pessoal? E os ingredientes que nós vamos fazer já estão aqui picadinhos, ó. Eu coloquei aqui, gente, um tomate, meia cebola, meio pimentão e uma cenoura, gente, picadinha, tá? Essa cenoura, ela tá pré-cozida, tá, pessoal? Eu coloquei ali no fogo por cerca de dois minutinhos só e já tirei ela. Só dei, tipo, um sustozinho, tá? Piquei ela assim, ó, em cubinhos, ó, não tá cozida, só tá, tipo, só dei uma fervidinha, tá, pessoal? Eu coloquei aqui dois minutinhos no fogo, desliguei e coloquei aqui juntamente com esses ingredientes que nós vamos estar utilizando. E aqui, pessoal, a gente tem dois ovos, tá? Eu vou bater esses dois ovos, ó. Gente, do céu, minha câmera hoje tá aqui, tá? Ó, pessoal, bate os dois ovos. Gente, aqui eu tenho 200 ml de leite, a gente vai colocar aqui, ó. Tá? 200 ml de leite. Agora, pessoal, eu vou temperar essa massa aqui com temperinhos a gosto, tá? Eu vou estar utilizando o sal, tá? Vou colocar, gente, esses temperinhos aqui que eu amo, tempero baiano e um pouquinho de açafrão, tá, pessoal? Lembrando que tudo isso aqui é a gosto. Ó, gente, coloquei aqui, ó, os temperinhos e agora eu vou mexer, tá? Coloquei sal também a gosto. Coloquei sal também, gente, uma colher de sopa de azeite, tá? E agora, meu povo, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou estar usando, gente, farinha de aveia, tá? Pra mim fazer essa tortinha. Essa receita, gente, combina muito bem com farinha de aveia, tá? Mas se você diz, França, eu não gosto de aveia. Então, pessoal, você vai substituir por farinha de trigo, tá bom? Então, vamos lá. Ó, gente, coloquei uma xícara de 200 ml, tá? De aveia. Se você for usar farinha de trigo, também é uma xícara de 200 ml, tá? Aí é só misturar tudo, deixar tudo mexidinho, pessoal. Sem nenhum gruminho, tá? E, gente, eu vou colocar aqui também nessa massa um pouco de queijo ralado, tá, gente? Queijo parmesão, que dá um sabor, fica muito bom. Deixa eu ir ali pegar na geladeira. Ó, gente, coloquei um queijinho ralado, mais ou menos duas colheres de sopa, tá? Aí aqui agora a gente vai mexer. Pessoal, se você quiser bater essa massa no liquidificador, fica à vontade, tá? Mas eu não acho necessário, tá, gente? É muito simples isso aqui. Precisa nem de bater no liquidificador. Bate na mão mesmo. Fica bem mais prático. Coloquei uma colherzinha, gente, de chá de fermento para bolo, tá? Agora, pessoal, a gente vai vir com a cenoura, o tomate, a cebola, tá, pessoal? E pimentão, né, que tá aqui dentro. Vou colocar aqui, ó. É só misturar tudo, gente, ó. Eu amo fazer essa torta, pessoal, porque ela é muito prática. Você não precisa ter muito trabalho, né, para fazer ela. Gente, eu coloquei ervilha, tá? Ó, coloquei aqui mais ou menos meia xícara de 200ml de ervilha. Eu tô usando essa ervilha aqui, ó, essa ervilhazinha que a gente compra no supermercado congelada, tá? Aí é só pegar, ó, descongelar e colocar ela, ó. Tá vendo? E mexe tudo, gente. Fica uma delícia, tá? A ervilha com essa tortinha. Se você quiser colocar milho também, tá, pessoal? Fica à vontade. E, gente, peraí que eu vou mostrar para vocês aqui. Agora aqui, pessoal, eu tenho 200g de carne moída, gente, já refogadinha, tá? Ó, eu não mostrei para vocês refogando, pessoal, porque eu queria adiantar o vídeo, tá? Mas se você, tipo assim, ah, tem um pouco de carne moída aí. Gente, refoga a carne moída com alho, cebola, o temperinho que você gostar, tá, gente? E refoga e depois, pessoal, é só você separar 200g, tá? Que não é necessário ter muito carne moída, tá? É só para dar um sabor mesmo. 200g, tá? Da carne moída e coloca aqui. É o suficiente, tá? A não ser que você vai fazer uma torta gigante, tá, gente? Aí vocês colocam 400g. Olha que delícia, gente. Essa carne, gente, ela está bem temperadinha, tá? Porque eu fiz ela para o almoço. Aí, separei um restinho, separei um pouco dela para poder fazer essa receitinha aqui para vocês. Eu peguei aqui o pirex, untei com margarina e farinha de aveia. E agora, gente, a gente vai colocar essa delícia aqui, ó. Ó, pessoal. Gente, essa torta, ela é muito cheirosa. Tinha que dá vontade de comer. Fica muito gostoso. Gente, agora aqui, por cima, eu coloquei duas colheres de sopa, tá? Na verdade, duas colheres de sopa de requeijão, tá, pessoal? Botei assim e botei duas fatias de queijo mussarela, tá, gente? Só para dar uma gratinada. E, pessoal, eu vou levar ela para o forno em 180 graus por cerca de 40 a 45 minutos, tá bom? E aí eu volto, pessoal, para mostrar para vocês essa belezura. Gente, eu vim aqui terminar o vídeo com vocês. Olha aqui, pessoal, a nossa tortinha de carne moída, pessoal. Eu já cortei aqui um pedacinho para vocês verem, ó. Ó, gente, que delícia ficou, ó. Ficou bem assadinho, ó. Hum! Ó, pessoal. Hum! Tá um requeijão. Perfeito, gente. Ó. Ó. Gente, ficou uma delícia, pessoal. Uma torta de carne moída. Simples. Super saudável, gente. Aveia, pessoal, nessa tortinha faz toda a diferença, tá? Gente, ficou muito bom. Então é isso, pessoal. Faz aí essa tortinha. Dá para vocês fazer para fazer um lanchinho, tá, gente? Para jantar, para almoçar, gente. Isso aqui é tudo de bom para tomar um café da manhã. Até isso, gente. Até para tomar um café da manhã, essa tortinha está ótima. Então, pessoal, eu vou deixar todos os ingredientes na descrição, pessoal, do vídeo, tá? Para vocês. E, pessoal, gostou da receitinha? Deixa aqui, pessoal, um likezinho de vocês, que é muito importante. Compartilha esse vídeo, gente, com mais e mais pessoas aí que vocês conhecem. Coloca no grupo do WhatsApp, no Facebook, Instagram, gente. Todo mundo vai amar essa receitinha aqui, tá? Então é isso, pessoal. Se inscreve no canal, vocês que não são inscritos, tá, meu povo? Ativa o sininho para receber todos os vídeos daqui para frente. E beijinho da Fran e até o próximo vídeo. Tchauzinho, meus amores.